A vida de todas as quebradas Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Para, cara, deixa eu falar, pera aí, viado Aê, aê, aê Avisa pra geral que quem chegou agora foi o Don Juan e o Felipe GDC Hoje o Felipe... Caralho, viado, o Felipe hoje ele tá esperto, viado Dessa vez já veio com a batida pesada Então segura, segura, ó É putaria na favela, todas elas vêm aqui Putaria na favela, todas elas vêm aqui Pegue um copo de uísque, joga, joga, joga perereque Joga, joga, joga perereque Pega na comunidade, começou tudo na rua, vem em mim O trem que pula, vem em mim O trem que pula, escuta, aê Ela quer fuder, mas é o cara ideal Na bucetada ela é pau, é pau, é pau Na bucetada ela é pau, é pau, é pau Na bucetada ela é pau, é pau, é pau Na bucetada ela é pau Bagulho aqui tá sério, então preste atenção É o Dom Juan que tá cantando É tudo na improvisação Eu vou botar meu piro todo Você ama ela pra treta Já falei que eu tô viciado em você Já falei que eu tô viciado em você Avisi todas as quebradas Peraí, 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 peraí Para, peraí, ô, cara, deixa eu falar Peraí, viado Aê, aê, aê Avisi pra geral que quem chegou agora foi o Dom Juan e o Felipe CDC Hoje o Felipe Caralho, viado, o Felipe hoje ele tá esperto, viado Dessa vez já veio com a batida pesada Então segura, segura É putaria na favela, todas elas vêm aqui Putaria na favela, todas elas vêm aqui Pegue um copo de uísque e joga, joga, joga perereque em mim Joga, joga, joga perereque em mim Oh, 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 oh Pesta na comunidade, começou tudo na rua Vem em mim, oh O trem que pula vem em mim, oh O trem que pula, escuta, aê Ela quer fuder, mas é o cara ideal Na bucetada ela é pau, é pau, é pau Na bucetada ela é pau, é pau, é pau Na bucetada ela é pau, é pau, é pau Na bucetada ela é pau Bagulho aqui tá sério, então preste atenção É o Dom Juan que tá cantando, é tudo na improvisação Eu vou botar meu tiro todo, vou chamar ela pra treta Já falei que eu tô viciado em você Já falei que eu tô viciado em você E aí Gui Funko Santos, tá mostrão, hein?